Olá pessoal, meu nome é Balfredo Calmon, eu estou gerente da área de Tecnovigilância da Anvisa. Vou falar com vocês hoje sobre o Programa Nacional de Capatização e Qualificação em Tecnovigilância, como foi desenvolvido esse programa, todo o processo até então. E antes disso, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram desse processo. Foi um trabalho colaborativo que envolveu não só o setor regulado, mas também o setor de serviços de saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é importante frisar aqui, é o grande parceiro da Anvisa, todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mas antes disso tudo, a gente vem comentando aqui ao longo dessa apresentação desse evento, falando de Tecnovigilância, mas assim, o que é a tal Tecnovigilância, que hoje é definida em regulamento pela Anvisa. Então, a Tecnovigilância hoje, o seu conceito que está estabelecido na Resolução RDC 67 de 2009, trata de um sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar medidas no sentido de promover e proteger a saúde da população. É um conceito que traz uma forma de fazer vigilância reativa, que precisa, ao meu ver, ser aprimorado para a gente avançar no fortalecimento da Tecnovigilância, que com certeza serão os próximos passos da agência. A gerência que eu estou no momento como gerente, ela tem diversas atribuições e competências. Dentre essas diversas atribuições, ela coordena a vigilância pós-uso de dispositivos médicos, nacionalmente, faz o gerenciamento do risco voltado para a Tecnovigilância. Também realiza e coordena inspeções investigativas, publica comunicado de risco, enfim. E também, dentre essas várias atribuições que a gerência atua, tem também ações voltadas para a qualificação e capacitação de todos esses entes que foram citados anteriormente. Dito isso, eu trago agora aqui como foi pensado e constituído esse programa de capacitação e qualificação em Tecnovigilância. O propósito desse programa é o fortalecimento da Tecnovigilância, no sentido de garantir a segurança e desempenho dos dispositivos médicos que são utilizados pelos pacientes e usuários na população brasileira. Então, naquele momento, em setembro do ano passado, e por conta, obviamente, que já foi colocado aqui anteriormente, pelo desenvolvimento do plano de vigilância da Gerência Geral de Monitoramento 22-25, entre os eixos estabelecidos, o eixo de qualificação e inovação, a gente trabalhou nessa proposta de um programa. Naquele momento, o entendimento e a ideia que foi pedido e discutido foi trabalhar no sentido de a gente poder ter uma qualificação que fosse colaborativa, envolvendo todos os entes que estão inseridos nesse contexto da Tecnovigilância e, assim, lançado esse desafio em setembro de 2021, a área começou a fazer essa gestão, gestar esse projeto, esse programa. No primeiro momento, foi desenhado várias propostas de temas para serem discutidos no âmbito da Tecnovigilância, até que chegou um consenso, nesse primeiro momento, de trabalhar em quatro modos, como foi dito anteriormente. Essa proposta foi apresentada em dezembro de 2021 para a direção que aprovou de pronto e, na sequência, a gente apresentou essa proposta à ABIS, que já foi fortemente citada aqui e colocada, a ABIS também entendeu a importância do trabalho e do programa e, também, de pronto, acatou e aprovou em janeiro de 2022. É importante frisar e ressaltar que é um programa que se busca ser perene e contínuo e que a gente espera, já foi dito aqui pelos parceiros, que tenha essa continuidade com os parceiros. Então, com a aprovação em janeiro de 2022 desse trabalho, a gente começou, no ditado popular, colocar a mão na massa, a partir de fevereiro, desenvolvemos um plano de trabalho, instituímos ali metodologia de como seria feita essa primeira etapa do programa. Em março desse ano, nós nos reunimos com um grupo amplo de pessoas interessadas em colaborar nesse projeto e, desse grupo, foram instituídos subgrupos que atuaram nos temas que foram propostos para a elaboração do conteúdo. Isso se deu ao longo do mês de abril e maio desse ano. Foi um trabalho intenso de todas as pessoas envolvidas. Muitas discussões que, no meu ponto de vista, engrandeceram todo o processo. Você colocar nesse fórum pessoas de serviço, da indústria e do setor regulador, sempre na perspectiva de um trabalho colaborativo e de alinhamento do entendimento nesse campo da tecnovigilância. Assim foi feito, foi desenvolvido. O material foi entregue em junho desse ano. Esse material, no momento, está sendo revisado. É um material que vai servir de complemento às videoaulas que foram elaboradas e gravadas em julho desse mês, obviamente, de julho. Então, é um material muito rico em termos de informações. Acho que vai agregar ainda mais todas as videoaulas que foram elaboradas. Então, eu espero que vocês usufruam disso, desse material e dessa videoaula também. A perspectiva agora é que o curso possa ser disponibilizado no primeiro momento na plataforma AvaVisa, no mês de setembro, para a Anvisa e para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como um todo. E passado o mês de outubro e novembro, a gente disponibiliza para todo o segmento, o setor regulado, a área de serviço de saúde, cidadão, enfim. Essas são os próximos passos que a gente vai estar fazendo. Então, já foi colocado aqui anteriormente também que, nessa primeira fase do programa de capacitação, nós vamos trabalhar em quatro módulos, como foi dito. O primeiro módulo, resumidamente, ele vai falar do estado da arte do monitoramento de dispositivos médicos. No segundo módulo, a importância do sistema de informação no desenvolvimento das ações de tecno-vigilância, e aí é um assunto de extrema relevância, porque é onde pode-se trabalhar na perspectiva da qualificação da informação, por meio desse sistema de informação, que vocês, que certamente vão, ou já fazem isso, alimentam esse sistema. Também tem um módulo 3, que é a atuação do SNVS, do Serviço de Saúde e as empresas na perspectiva da segurança e desempenho das qualidades de dispositivos médicos, com viés na área das boas práticas, com foco em tecno-vigilância. É um material também muito rico, que eu acho que vai trazer ali um alinhamento em relação aos aspectos de boas práticas que devem ser observados no campo da tecno-vigilância. E, por fim, não menos importante, e aí faz todo o sentido dessa parceria com a BIS, a gente lança desafios da atuação da tecno-vigilância nesse campo da inovação de dispositivos médicos, que é de extrema importância, e já foi dito aqui também anteriormente, como a gente, enquanto órgão regulador, trabalha nessa perspectiva de fazer a melhor regulação com inteligência dessas inovações que estão aí diariamente sendo colocadas no mercado brasileiro. Bom, esse é um contexto geral e resumido de como foi desenvolvido esse programa. Esse programa, por si só, não se encerra nessa fase. A perspectiva que a gente tem é de novas fases. Então, o próximo passo dessa parceria é a gente identificar novos temas de capacitação, que certamente isso vai surgir naturalmente na medida que os alunos que participarem do curso vão sentir necessidade de outros temas voltados para a tecno-vigilância, e aí as sugestões serão muito bem-vindas, por vocês que vão e estão fazendo o curso, para que a gente possa sempre aprimorar o processo de tecno-vigilância aqui no nosso país. Com isso, identificado esse sistema, a gente vai retroalimentar o programa, gerando novas gravações de videoaulas, produzindo novos materiais tecno-científicos, e aí uma questão já do processo de melhoria, buscar trazer também para dentro da construção desse material técnico-científico, de tecno-vigilância, é o apoio e auxílio da nossa Câmara Técnica de Tecno-Vigilância, onde tem lá especialistas extremamente qualificados para nos apoiarem nessa capacitação também. A Câmara Técnica é uma instância colegiada de assessoramento da Anvisa, por meio de temas, e nesse caso aqui o tema é a tecno-vigilância. Por fim, também a gente vai trabalhar nesse inteirinho, em vídeos voltados, usando como base o nosso manual de tecno-vigilância, que é outra fonte de consulta bastante rica, um material extremamente atualizado, que foi colocado à disposição bem recentemente, no ano passado, em maio do ano passado, que também serve como fonte até para esse curso que a gente está promovendo. E também, não menos importante, ao longo desse período, a gente vai produzir diversos webinários temáticos, e trazendo temas voltados para dispositivos médicos, e também assuntos relacionados ao monitoramento de dispositivos médicos, seja lá na gestão de tecnologias em serviço, seja lá de como pré-qualificar um equipamento para aderir nos serviços, enfim, temas que, de fato, no momento, sejam relevantes para a questão do monitoramento pós-mercado. Obrigado.